Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Já ouviste algum peixe? Estou a captar alguma coisa Estou pronto Tenho só de fazer buracos no gelo O quê? Isto não doeu? Não sei Demora três horas até eu sentir a dor Daqui a três horas isto vai tornar-se muito interessante Tu sabes que há uma peixaria na cidade, certo? Sim, mas assim é mais divertido Tu e eu temos de ter uma conversinha sobre diversão Apanhei-o! Apanhei-o! É mais pesado do que parece Ah! Ovan-lá-lo! Boa! O quê que se passa? Isto é só olarıma, uns 3 Sim, hilarioso Eu sou o Gustave E este é o Osmo E aquela é a Rita Eu sou a Otávia E vocês são amorosos Então, o que é que estão a fazer hoje? Estamos só a apanhar coisas Peixe, quer dizer, estamos a apanhar peixe E tu, não que sejas um peixe Eu só... Tu és giro Tenho de voltar para a água Não quer secar? Nós vemos-nos depois Não, se eu te apanhar primeiro Quer dizer, se eu te vir primeiro Aqui está uma coisinha para encher as barriguinhas Adeus É, foi suficiente para uma semana Sim Então, Gustavo É de mim ou acabei de ver uma faísca monstruosa? Ah, e vá lá Isso é conversa de doidos De doidos O que é que vocês estão a falar? Estás para eles ver o quê? Oh, Otávia Eu nunca conheci um monstro do gelo para além de mim Continua a divertir-te com o imparável Yellow Yeti No Disney Channel E aí E aí E aí Obrigado.